Fala aí meus caros aqui, quem vos fala é Gustavo Domingues, fundador desse canal Olhando Maravilhoso com muito orgulho e fundador da página do Facebook Gustavo Domingues Arts Se você não é inscrito, já se inscreva, se você não conhece a página, vai lá na página e siga a página que eu tô postando desenho novo lá todo dia E aqui no canal eu tô postando vídeo novo toda sexta-feira às 20 horas em ponto O que que você vai ver hoje meus caras? Vocês vão me ver hoje desenhando com carvão vegetal, carvão pra desenho artístico Que carvão é esse? É este carvão, esse carvão, carvão pra desenho artístico Aí você deve tá pensando, ah Gustavo, Gustavo, meu Deus do céu, Gustavo Eu vou ver aqui só você fazendo os desenhos aí, eu vou me sentir inspirado com você desenhando Mas eu não vou poder desenhar, Gustavo, porque eu não tenho dinheiro pra comprar um carvão pra desenho artístico O que que eu faço? Eu te dou a solução, meu cara, o que que você faz? Você vai aqui no card Ou aqui Você vai nos cards aí que eu vou deixar E você vai assistir meu vídeo que eu te ensino como é que você prepara carvão pra churrasco Pra você conseguir desenhar com ele Aí você vai assistir esse vídeo aqui Você vai se sentir inspirado Vai saber como preparar carvão de churrasco pra desenhar E vai conseguir desenhar e vai desenhar tops Aí depois você vai lá na página do Facebook Vai lá na comunidade e vai colocar lá Olha o que que eu fiz com a ajuda do Gustavo Domingues Hashtag Gustavo Domingues Arte com Gustavo Domingues Só sucesso, meu cara, só sucesso Vem comigo que é sucesso Então é isso aí, meus caras Eu espero que vocês gostem Prepara aquele café Que vocês vão ver aí, ó Obras sendo feitas com carvão de churrasco Carvão de churrasco, não Carvão pra desenhar artístico Bora pro vídeo Hei hei Obras sendo feitas com carvão de churrasco E aí Obras sendo feitas com carvão de churrasco Muito legal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto